Em Itacoaxetuba, o vereador Edson Dapaiol, que disputa atualmente uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou seu lançamento de campanha ao lado de aliados como o prefeito doutor Chinchila de Santa Isabel e o deputado estadual Rodrigo Gambale, esse do seu partido. Hoje é aqui junto com o Edson Dapaiol, meu parceiro, amigo, irmão, tenho certeza que será vitorioso, um dos mais votados do partido Podemos nessas eleições. O Edson é o cara da causa animal, mas atende e ajuda todas as causas. Dapaiol é um grande defensor da causa animal, idealizador do maior projeto de castração do Brasil. Recebeu cerca de 1.500 amigos e apoiadores no seu evento de lançamento de campanha. Todo mundo sabe que o meu objetivo é a causa animal, é algo que eu abraço, inclusive até o Dinho que você viu aí é da causa animal. E eu dei, com muito graças a Deus, graças pelas pessoas do bem que se aderiu, que veio ao nosso projeto. Deve você ver, é um trabalho consolidado, isso que você vai fazer muita diferença na causa animal. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.